Tô pegando essa subida aqui ó, pode ver que carro parado do lado direito, carro parado do lado esquerdo Só tem espaço pra parar o carro, o carro tá descendo ali ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar seta, ele jogou o jogo pra direita já ó, dele né, a esquerda minha Já dei seta pra direita também, dei uma buzinadinha aqui agradecendo Ele não respondeu, e eu voltei aqui na minha mão Ó, de novo, mesma opção Eu acho que vai demorar, não vai demorar muito não, dessa rua aqui virar Uma única hein pessoal, porque Olha só a situação dessa rua É muito carro Muito carro mesmo Coloquei uma segundinha aqui, eu vou entrar ali na avenida O que eu vou ter que olhar ali? Vou ligar a seta pra esquerda Ó, o cara ia saindo aqui, ele me viu, freou, nem deu certo hein Eu vou ligar a seta pra esquerda Colocar a primeira marcha Vou olhar um pouquinho aqui ó Parei um pouco antes da esquina pra poder achar o ponto da embreagem né Aí eu acho o ponto da embreagem e consegui jogar mais pra frente O cara entrou bem na minha frente, aí eu parei Já posso desligar a seta já Agora eu tô indo ali no mercado Acho que não entrou o segundo não Tô indo ali no mercado, tá mó trânsito, voltando Buscar uns negócios ali Ó, o pessoal indo pro jogo de São Paulo Tudo com a Caramba, alugar ali o salão Será que vai abrir outra outra escola ali? Aqui era uma outra escola antes ó Do lado direito Os caras vão reaproveitar a cor do todo que tem ali Aqui eu poderia dar passagem pra esse rapaz Mas como o outro lado tá fluindo ali ó Nem dei passagem Vê esse cara da direita Sempre que parar aqui ó Tem que parar Na distância de pelo menos meio carro Não para muito colado Então A primeira vez que eu fui dirigir sozinho Que eu peguei o carro sozinho Fui dirigir Quando eu fui entrar nessa avenida aqui ó No Senso Seráfico Na verdade não foi nem dirigir Foi pilotar a moto Que a primeira vez que eu vim nessa avenida Foi pilotar a moto Sozinho né Eu peguei a moto do cara Sempre andava nos bairros né Peguei a moto do E pedi pra dar a volta Não, eu era pidão cara Nossa, tem até vergonha Eu era pidão Ficava pedindo pra todo mundo pra andar na moto Sem um real no bolso Se acontecesse alguma coisa Eu tava lascado Como que eu ia pagar mano Eu não tinha dinheiro nem pra Comprar uma bala velho Aí eu ficava pedindo Emprestado a moto dos outros É fogo né Aí Eu pedi Pro cara deixar dar uma volta Ele deixou Aí eu ia vir na avenida né Na hora que eu cheguei Eu parei assim pra entrar na avenida Eu fiquei parado Eu fiquei olhando assim ó Pra avenida Dei a minha volta E continuei no bairro Não quis andar Na Inocência Seráfico não Essa avenida aqui já era Uma avenida de muito trânsito De veículos Muita gente né Muito carro Já era assim já Hoje Tipo ela piorou assim Sei lá Cinco vezes mais do que era antes Porque Essa avenida Tinha trânsito Uma segunda Não Uma sexta vai Tinha trânsito uma sexta Só que hoje em dia Não Hoje Que nem hoje É quinta Olha o trânsito que tá Quinta-feira Um monte de carro Pro outro lado também Pra cá Pro outro lado Aí fica muito difícil Pra um iniciante Já pegar um carro E querer pegar uma avenida No seu Seráfico Ou Uma moto que seja né E eu acho que Nesse caso aqui Moto deve ser mais difícil Do que carro Na Inocência Seráfico Meu Porque a moto Você não vai ficar aqui Tipo o carro Você tem uma chance aqui De ficar aqui parado Pensar Agora a moto Tem que estar ali no corredor Então Você tem que estar ali no corredor Sempre acelerando Vai ter moto atrás Então é mais perigoso Tem que ter muita malícia Na hora de andar aqui Malícia Na Hora dessas faixas De pedestre aqui Porque o motorista Lá da frente Deu passagem Pro pedestre Eu poderia ter dado Uma seta aqui Mas olhando o retrovisor Não tá vendo ninguém Aqui o ideal Era dar seta pra esquerda Só vou dar uma pegadinha Aqui no retrovisor É errado fazer isso Mas Só dar uma conferidinha A gente dirige Faz muitos anos Cara E as vezes a gente Entra no carro E nem é Faz De arrumar o banco O retrovisor E colocar o cinto Sendo que é o ideal Que é o principal Depois você pega O seu CNH Isso aí não vira Tanta rotina não Tem gente que entra no carro E já liga E o carro já sai Nem coloca cinto Aqui eu dei seta Pra voltar ali Se eu não me engano O ideal é você Dar seta pra desviar Do micro Que tá parado E dar seta pra voltar Pra mão Que você tá Cara Tava dois pontinhos De gasolina Quando eu saí de casa Agora tá um só Ó O cara entrou na frente Mas ele me olhou Ele deu contato visual Aqui comigo Aqui Sentiu que eu ia dar Carona Sentiu que eu ia dar Passagem pra ele Carona é boa Cara Esse ônix Eu acho bonito Esse carro Mas também tá 68 mil O carro desse 68 se eu não me engano Tá surreal O preço dos veículos Hoje em dia Vou dar seta Pra esquerda Pra ultrapassar Tem um motoqueiro Aqui do lado Ele até buzinou Tá vendo Ele achou que eu ia entrar Mas eu só dei seta Pra desviar Porque o ônibus Tá parado ali no ponto O motoqueiro Já fica em choque Já Já acho que A gente vai entrar Na frente Né A única coisa Desse carro aqui Que Eu acho assim Que faltou Né Que sempre falta O ideal ter Ó O farol tá aberto ainda Então vou continuar É um Sensor de Distância Né Sensor de Pra estacionar o carro Ó o cara O cara com a mão ali Ó pra fora Esse cara do ônix Tava com a mão pra fora Porque tava vindo Uma pessoa passando Na frente do carro E o motoqueiro ainda E ele vai lá Ó o motoqueiro Na contramão Lá Lá na contramão Lá passando os carros Se eu tivesse de volta Aqui Eu faria o que Eu parava atrás Daquele carro preto Que tava ali na frente Se vocês conseguiram ver Que é o Uno preto Parava Esperava o Uno E ia atrás do Uno Aí depois Se eu tivesse uma visão melhor Eu ia ultrapassar Pela Pelo meio da faixa Aí ó Porque É o correto Né Se não se jogar Lá do outro lado Da pista Na contramão Só que a maioria Dos motoristas Não Estão nem aí A maioria dos motoristas Ó o passageiro Ou o pedestre Já olhei no retrovisor Freando E fui lá no retrovisor Aqui meu É tipo assim Cara Se você andar Na velocidade Ó Freio de novo Por que? Tem uma faixa aqui Ó E ó o pedestre Aqui Não tem segredo Inocência será Fica isso aí É você andar Em velocidade Baixa E prestar atenção Nas faixas de pedestre Cara Não só na faixa Né Prestar atenção Nos pedestres Também Que estão Próximo da via Porque Um ou outro Vai entrar na sua frente Aí Você vai ter que agir Com habilidade Né Ser rápido Eu vou dar a seta Para a direita Para passar Para desviar do ônibus Quando eu vou entrar Na Vila Mank Aqui ó Aí eu desligo a seta Continuo Eu queria muito mostrar Para o pessoal A distância Que é aqui Nesse estacionamento Porque Eu fiz um vídeo Viralizou Deu mais de um milhão De visualizações No Instagram E o pessoal Fala que Eu que parei errado O carro Que parei torto Por isso Que não tinha espaço Mas ali O espaço é bem curtinho Mesmo O espaço Para você parar De um veículo Para o outro É bem estreito Ó Uma senhora Vindo ali Tem uma moto Do lado direito Ele vai me passar Pela direita O motoqueiro Certeza Falei embreagem O motoqueiro vindo Tá vendo Mais um pedestre Ali Não sei por que Que eu tô falando Passageiro É sempre Solta a embreagem Até o ponto Aqui eu não vou dar Passagem para esse cara Não Vou dar uma buzinadinha Que eu vou continuar Por que? Porque tem um carro Um pouco próximo De mim atrás Se eu parar Talvez o cara Meia dar tempo De ele parar Aí eu já Fico esperto Ó Desembacei o vidro Aqui Liguei o desembassador Liguei o desembassador Não Liguei o ar Agora eu tô chegando Aqui no mercado Mercado Lopes Vim comprar Algumas coisinhas Aqui Que acabou Em casa Eu não gosto De ir no mercado E ficar pensando Que eu vou comprar Não Já deixo uma lista Já vou nas coisas Que eu quero pegar Demora de 15 a De 10 a 15 minutos No mercado Foi bem rápido E é isso Espero que Ó O cara me deu passagem Olhando o retrovisor Não tá vendo ninguém Só o motoqueiro Tava vindo ali Na direita Viu E o motoqueiro entrou Por isso que é bom Sempre entrar devagar Não ir com tudo E acelerar Então eu fico por aqui Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal E tamo junto E se inscrever no canal